É o som do hino nacional, os manifestantes levaram as mensagens de protesto pelo centro de juiz de fora. O verde e o amarelo estavam nas roupas, nas bandeiras e nos rostos pintados. As críticas ao governo Dilma e a corrupção, a crise na Petrobras, o preço da gasolina, foram alguns dos temas de faixas e cartazes. Por que o senhor está na rua num domingo de manhã a essa hora? Contra a corrupção, a favor da verdade. A gente quer demonstrar nossa indignação com relação aos desmandos e o desgoverno que está no Brasil. Os caras pintadas de todas as idades passaram quase cinco horas nas ruas da cidade. Muitos deles levaram as famílias. Pai, mãe, filho, cachorro, todo mundo, é paz, paz. É abaixar o salário deles, eles só pensam neles, né? E o povo está nessa situação que está aí. Como vai ser a situação dos jovens amanhã? O que é que nós vamos deixar para eles? A polícia militar acompanhou de perto o movimento que pede o impeachment da presidente Dilma. Como todas as manifestações que têm ocorrido no juiz de fora, a gente não tem presenciado o ato de vandalismo. Assim, nessa manifestação também não teve nenhum ato de vandalismo. Então avalio como positivo o movimento da sociedade juiz de fora. O povo morrido jamais será vencido!